Fala rapaziada, Juninho Abrão aqui. Uma pessoa colocou uma postagem num grupo e eu comentei sobre uma inversão que teoricamente não existe, né? Trata-se dessa imagem que você está vendo. E eu comentei em relação a este acorde. Apesar desse assunto ser muito fácil, muitas pessoas ainda confundem, né? E acabam pronunciando acordes de forma errada. E o pior é que eu fiz uma colaboração, um comentário que funcionou como uma colaboração e eu quase fui crucificado, né? Mas deixa eu explicar o que é que acontece. Como você já sabe, o acorde tríade só tem três notas. Quando o acorde que foi citado aí na imagem, que é o acorde ré, é feito tocando a tônica com uma nota mais grave, dessa forma que você vê aí na partitura e tablatura, o acorde não está invertido, tá? Ele é um ré maior que pode ser feito em cinco regiões no braço do instrumento. A primeira forma de inverter esse acorde, que nós podemos chamar de inversão de terça ou primeira inversão, é jogar a nota Fá sustenido no baixo, né? Considerar essa nota como uma nota mais grave, e aí esse acorde passa a ser um ré com baixo de Fá sustenido. E isso realmente é uma inversão, né? Nós pegamos uma nota que tinha dentro do acorde e invertemos o acorde jogando essa nota para o baixo, né? Para o grave do acorde. A segunda inversão que existe é a inversão de quinta, onde nós pegamos a quinta do acorde, que nesse caso é a nota Lá, e também invertemos, né? Tiramos ela do agudo e jogamos para o grave, ou simplesmente essa nota passa a ser a nota mais grave do acorde, né? E aí nós temos aí um ré com baixo de Lá. Como existe o acorde tétrade, nós poderíamos também inverter o acorde ré sete jogando a sétima no baixo. Então existiria também um ré com baixo de Dó, que seria a terceira e última inversão, né? Então entenda bem, só existe esses três tipos de inversão. Porém eu não estou falando que você não pode jogar outra nota no baixo, como foi o caso aí. Aí algumas pessoas chegaram a desenhar o carimbinho do acorde lá, para me provar que existia o acorde. Beleza, está aqui o que foi anotado aí, né? O ré com baixo de Fá. Eu não chamaria esse acorde de ré com baixo de Fá, porque o Fá é a terça menor do ré. Então não é uma inversão, né? O que eu posso fazer é usar esse acorde, mas considerar o Fá como tônica e entender que a nota lá, que era a quinta do meu acorde, virou a terça maior, fazendo o meu Fá ficar maior. A nota Fá sustenido, a nota ré, que era a tônica do ré, passa a ser agora a sexta do Fá maior, né? E esse Fá sustenido, que era a terça de ré, virou uma nona bemol nesse acorde. Então isso aqui virou um Fá maior. Se eu tocasse a sétima aqui, ele viraria um Fá maior sétima com décima terceira e a nona bemol, né? É comum fazermos isso, né? Como não teve a sétima, ele virou um Fá maior com sexta e nona bemol. Mas não deixa de ser um acorde alterado, que normalmente é usado em quinto grau de tons menores, né? Mas chamar esse acorde de ré com baixo de fá ficaria no mínimo contraditório, né? É lógico que dessa forma você simplifica a vida da pessoa que está iniciando, né? Se você pedir para o iniciante um ré com baixo de fá, ele monta rapidão. Se você pedir um Fá maior com sexta e nona bemol, vai tomar muito tempo dessa pessoa. Mas essa é a forma certa, tá? Então, entenda bem. Quando acontecer de alguém te pedir um Dó com baixo de ré, por exemplo, eu não estou falando que esse acorde não existe. Eu estou falando que isso não é uma inversão, porque o ré não faz parte do acorde dó. Então, a forma certa de nomear esse acorde seria ré suspenso, né? Ré sus, porque ele não teve terça, com sétima, nona e quarta, né? Então, se acontecer também de alguém te pedir um Dó com baixo de fá, eu não estou falando que não existe, mas eu estou dizendo que não é uma inversão, porque o fá não faz parte do dó. Então, nós não estamos invertendo o acorde. Nós estamos acrescentando alguém no baixo e é melhor encarar essa nota que foi acrescentada no baixo como tônica e considerar isso aqui um Fá com sétima maior e nona com terça omitida, né? Outro erro comum é a galera jogar a sexta no baixo. Então, se você estiver num Dó e jogar a sexta, que é o Lá no baixo, não é uma inversão. Isso virou um Lá menor 7, tá? Então, galera, eu não estava falando que não existe. Eu estava deixando claro, teoricamente, o que seria a forma correta, tá? E é lógico que, da mesma forma que em poesia e letras de músicas existe a licença poética, onde é comum usarmos a linguagem caipira com erros de português, e todos entendem que isso foi permitido, é uma licença que temos para usar o linguajar do povo da terra, do sertanejo. E na música também, nós temos essa licença para usar inversões que não existem, né? Inversões erradas, quando estamos, por exemplo, diante de um Vamp, que é quando as harmonias estão mudando, mas o baixo está parado. Então, se eu fizer essa sequência, ó, Lá, Ré com baixo de Lá, Mi com baixo de Lá, o Mi com baixo de Lá, teoricamente, não existe, né? É uma inversão de quarta, não existe inversão com a quarta no baixo. Mas, nesse caso, como é um Vamp, como o baixo está parado o tempo todo, eu tenho essa licença para facilitar a vida de quem vai depois tocar a música. Então, é isso aí, pessoal. Minha intenção é colaborar. Fui duramente criticado aí por algumas pessoas que falaram que eu falei muita bosta e não falei coisa nenhuma. E aí, para você que achou que é uma bosta tudo o que eu falei, me perdoe por ter tomado esses minutos da sua vida. E para você aí que sentiu que eu colaborei, é nóis. Segue aí, Juninho Abrão, no Instagram. E é isso aí. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Viva a música!